Eu já sei que eu errei Que eu me perdi Já não tenho outra escolha E eu vou partir Minhas malas estão prontas Cheias de fracasso E as feridas ainda sangram Derrotas do passado E nas sombras de pesadelos Vivia na solidão Via fantasmas, figuras estranhas Não havia coração Queria viver e navegava Atrás da felicidade Respirava Queria achar O verdadeiro milagre Não, não vou voltar Jamais Não, não vou olhar Pra trás Não, não vou voltar Jamais Não, não vou olhar Pra trás Eu estava cego, surdo Totalmente mudo Mas uma voz Linda e doce Linda e doce Transformou meu mundo E nas asas De um anjo Veio um novo dia Um vento bom Um recomeço Luz de uma nova vida E as lágrimas E as lágrimas E as lágrimas são sorrisos Me consagrou Me consagrou Meu homem abençoado Não, não vou voltar Não, não vou voltar Jamais Não, não vou olhar Pra trás Não, não vou voltar Jamais Não, não vou olhar Jamais Pra trás Pra trás Pra trás Beleza Deveja Pra trás Pra trás Obrigado.